Gritos e sangue no quarto Eu cruzo a cidade com vidro embaçado A dez, a oito, a seis, a quatro, a dois, a três Se for ao teu lado tá tudo bem Porque do teu lado eu nem durmo, baby Tudo ao contrário, eu nem durmo bem Toda molhada e eu tô com sede Ó cara fechada se cê não vem Baby eu deixo o ego na porta Enguleço e choro enquanto limpo o meu rastro Quatro da matina eu tô com o mundo nas costas E a garoa fina molha o teto do quarto Um tapa em tua rabo e outro tapa no raco Puxa assunto, junta um trago, claro Não posso ficar pra outra carreira Gato o mundo e chama É o corre dos claros Homem feito baby em zero dois Cheio de planos com o mundo na mala De repente eu tinha 30 anos E meu mundo todo cabe nessa sala Eu durmo pouco, quase nunca sonho Tiroteios pela madrigada Todo dia é uma guerra santa E quando anjos ouvem meus demônios salam Essa vida baby acorda bamba Trema a perna se te vejo bem Doido pra te dar um cheiro gato Eu tava pesado pensando em você Eu tava cheio disso tudo gato Tava triste pra falar de amor Tava cansado até você chegar baby Tudo passou Rápido e com cena na chuva E ela mete o pé enquanto paga de louca Prendeu minha alma dentro das suas curvas E reclama da vista com um beck na boca Reclama da vida com uma arma na boca Quebrando garrafas que eu nem sei quanto custa Me olhar de um jeito que de longe encanta baby De perto ela assusta baby Suas pernas são roleta russa Noites com cano no vidro É foda cantar o que machuca Quando eu tô cansado e de peito Partido essas linhas costuram gato Sou um demônio da máquina de costura Sem medo na terra dos sem postura Não venham com pose com simulacro Gritos e sangue no parto Eu cruzo a cidade com vidro embaçado A dez, a oito, a seis, a quatro, a dois, a três Se for ao teu lado tá tudo bem Porque do teu lado eu nem durmo baby Tudo ao contrário eu nem durmo bem Tava molhado e eu tô com sede Deixa a cara fechada se cê não vem Meu amor não vai dar pra ir hoje não Tô cheia de coisa pra fazer Tô cheia de coisa pra fazer Amém.